Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo, mais um início de série aqui no nosso canal. Hoje vamos aí finalmente, né, colocar no canal um pouquinho de aventura feminina. Pois é galera, Tomb Raider pela primeira vez aqui no canal, vamos com a versão definitiva, tá? De 2013, pra quem não sabe aí, desenvolvido pela Crystal Dynamics e publicado pela Square Enix, Tomb Raider foi, é né, na verdade, uma série muito consagrada, quem não conhece, né? Principalmente a galera aí dos anos 90, quando o game na verdade foi lançado pela primeira vez, lá em 96, de lá pra cá, nunca parou de fazer um sucesso enorme a cada game que é lançado. Em 2013, aí a empresa resolveu fazer um reboot, né, começar de novo, desde as origens da Lara, como ela se tornou essa mulher fodona que nós conhecemos hoje. E é esse jogo que vamos jogar agora, porque em setembro, né, já tem o novo Tomb Raider, então a ideia é trazer os dois anteriores pra vocês ficarem por dentro do que tá acontecendo, beleza? Beleza? Não esqueçam de já deixar o seu like pra dar aquela baita força que vocês estão ligados, que ajuda bastante. Divulguem, compartilhem e se não é inscrito, seja muito bem-vindo, conheça meu conteúdo e se você gostar, se inscreva, vem pra família, tá? Lembrando, pessoal, que vocês não podem esquecer de olhar na descrição do vídeo, tá? Que vocês vão encontrar ali o link pra estar, né, participando da promoção um teioso pra você. Pois é, em setembro também, dia 7, é lançado aí o novo Spider-Man, Marvel Spider-Man, e vamos sortear uma mídia física do jogo. Pra isso tem que seguir algumas regrinhas, então observa lá na descrição e participe. Na descrição do vídeo também você encontra o link pra acesso ao canal dos parceiros. Vale muito a pena espiar que os caras arrebentem. Então, vamos lá? Lara, começando a aventura agora! Nem preciso falar, nem preciso comentar sobre o CG, né, meu? Olha, absurdo, absurdo. Esse game, galera, ele foi aí considerado muito violento quando saiu, né? E foi até mesmo, teve até faixa, né, de idade pra poder jogar em alguns países, acima de 17 anos, acima de 18 anos, então, quando saiu o negócio foi sério, né? Hoje a galera tá acostumada com esse tipo de coisa nos videogames, mas... Há alguns anos atrás... Era mais sério. Isso pra vocês terem uma ideia de quão forte, né? São aí as cenas desse jogo. Quem já jogou, tá ligado com o que eu tô falando, né? Aqui a Lara pena bastante pra se tornar aí quem ela é de verdade hoje. Cara, que foda. Muito foda. Cara, que foda. Cara, que foda. Olha lá! Tá pica! Galera, muitas das reações que eu tiver aqui durante o gameplay podem crescer. São reais, porque eu não me lembro, velho. Lembro de vagas coisas, né, de quando eu joguei. Então é muito gostoso aí jogar de novo aí, se assustar de novo, se animar de novo, se surpreender de novo. Imagina você, velho. Caramba! Beleza, segure o direcional aí, o analógico, né? Beleza! Jonah! Ryan! Help! I've got to get down. Oh, this is gonna hurt. Vocês estão ligados porque eu tô falando que esse bagulho foi proibido, cara, pra menor de 18 anos? Cê é louco. Cê é louco. O que aconteceu com você? A ideia, galera, era trazer, né, esse game em live, meu. Só que não sei por... Por quê, por caras d'água, que esse game, na hora de fazer a live, ele fica só em 360, mano, os pixels, né? Então eu falei, ah, não, sem chance. Se não dá pra fazer em 1080, eu acho que não valeria a pena, tá ligado? Então vamos fazer a série em vídeos mesmo. Caramba, mano. Que isso? Estão fazendo um em série, fica mais perfeita a qualidade pra vocês poderem ver. Oh, putz! L1 pra examinar o ambiente. Ah, me lembro disso, cara. Tá ligado. Ah, meu Deus, me falta. E aí? Cê é louco, mano. Ah, me lembro disso. Isso tava perto. Ah, putz. Isso tava perto. Oh, pô, isso foi perto. Just keep moving. Tide. Need to find a way out. E que comecem os puzzles, né? Tomb Raider sem puzzles não é o game. Tem que jogar mais? Tem que jogar mais. Tem que jogar mais. Ah! Drinking. 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 Vamos lá. É para você. Nossa. Cara, uma das melhores coisas em Tomb Raider são as fugas, né? As fugas frenéticas, cara, que você tem que dar. Mano, olha o cara aí de novo. Não, cara. Aí, ó. Tem que apertar na hora certa, velho. Senão... Então, como eu estava falando, as fugas frenéticas, cara, do game é o que torna o jogo desde 96 único, tá ligado? Não, cara. Não, não! Help! 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 O que é isso? Mano, não lembrava nada disso. Muito bom. Mano, tá só o pó, velho. O pó, velho. O pó, velho. Onde estão eles? Eles devem ter ido para fora. Não, velho. Não, velho. Opa. O pó, velho. O pó, velho. Tudo bem. Ok. Não, velho. Ah? Ok. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Ai, caramba! Não, velho. Sam. Sam! Sam! Rath? Pode ouvir alguém? Não, velho. Eu tenho que encontrar eles. Ok. Não, velho. Eu não souber. Não, velho. Não. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu posso fazer isso. Vamos ver se essas coisas ainda funcionam. Apenas se lembra o treinamento de Roth. Você pode ter a melhor forma e técnica do mundo, mas isso não significa uma coisa se você não pode focar. A clave para usar qualquer arma é focar. Estou muito hungry. Preciso encontrar algo para comer. Ali em cima tem alguma coisa, não tem? Vocês viram? Isso... Isso aconteceu de novo. O Koshka privado. Ele estava na porta da noite da noite. Ninguém ouviu nada. E esta manhã, eles encontram o seu helmet. Nada mais. Sem tracos de sua vida. Sem sangue, sem sangue. Nada. Os outros estão falando de partizans chineses. Talvez até os GIs americanos. Verdade de fãs. Eles não têm ideia do que está acontecendo aqui. É o único que nos fala. O que está acontecendo nessa ilha é uma coisa boa. Vocês viram ali? Os Onis, os espíritos, os guerreiros japoneses estão atrás de qualquer um. Ficam atrás de qualquer um que chega na ilha. Então o negócio é ficar esperto. C'est ? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô? Alô? Alô, alguém está lá? Isso pode ser o caminho. Caralho! E essa música é bizarra, meu. O que está acontecendo? O que estou fazendo? Não pense, só vai. Oh, Deus. Isso é louco. Isso é louco. Isso é louco. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Esse negocinho, eu lembro. E essa música é japonesa, velho. Isso é louco. Que bizarro. Vamos lá. Ok. Ok. Hold on. Got it. Nós temos um fogo. Olhe para o fogo. Estamos no caminho. Vamos lá. Laura, você conseguiu. Sam. Obrigado. Obrigado. Surpresa. Tudo bem. Ele é um de nós. Desculpa se eu te empolgasse. Esse lugar vai fazer qualquer pessoa um pouco brilhante. Nós apenas conversamos com a sua equipe. Eles estão no caminho. Olhe. Ele bandou meu chão. Oh, foi o menos que eu consegui fazer. Minhas maneiras... Desculpa, eu sou Matias. Uma professora de emprego. Não é realmente feita para a vida de island, eu tenho medo. Sônia, você parece exaustada. Desculpa. Sim. Sam aqui estava apenas me dizendo sobre a Sun Queen. Sim, Himiko. Você pode me dizer mais? Estou empolgada. Bem, acredito que não, há pouca mil anos atrás, a Queen Himiko praticamente mudou as coisas na Japão. Ela adora a contar essa história. Himiko foi maravilhoso, enigmático, mas também desculpa e poderoso. A legenda diz que ela tinha os poderes shamanistas. E aqui é onde ela perdeu. Bem, sempre há alguma dúvida. E aí, ela mandou uma armada de guerreiros de samurai, sua magnífica espécieira. Eles derrotaram os tempos da batalha, derrotaram os tempos para todos os que opostam. Eles dizem que a Sun caiu em permissão de Himiko, e ela derrotou tudo o que as reis tocou. Dois montanhas, dois e dois. Mas o que aconteceu com ela? Sam? Sam? Matthias? Sam? Claro, né? Sam! S***! Ai, caramba, amor. Não! Sam! Não! Não! Que beleza! Eu me lembro disso. Mano... Ai, caramba! Ficar mirando já, né? Pum! Bem na boca. Já vim. Tô! Oh, meu Deus! Raya! Sim! Eu não vou. Ow! Ow! Let's go. É bom ver você, Little Bird. Estou muito feliz que você está aqui. Sam está com você? Ela estava com você. Ela estava aqui. Com aquele homem, Mathias. Mas eu passei. Quando eu acabei de acordar, eles foram embora. Você não vai. Nós precisamos encontrar eles. Espera. O que sobre o Roth? Ok. Vamos dividir. Um de nós irá com a Lara e reunirá com o Roth. O resto de nós devemos ir para o procurar Sam. Eu vou com ela. Não, não. Eu vou. Você sabe como usar uma dessas? É muito tempo. Tudo voltou para mim. Vamos encontrar o Roth. Vamos encontrar o Sam e o Matias. Sim. Você vai estar bem? Sim. Eu... Eu só preciso de restar por alguns minutos. Você vai estar aqui. Eu... Eu... Eu vou ver a frente. Ok. Eu acho que não tem nada de habilidade. Não. Eu acho que não tem nada de habilidade. Que bom. Eu não gosto. Vamos over para você! Agora vamos para a grande nave. É porque... Ai, caramba, nem vi, mano. De onde veio esse bicho? Você poderia me avisar sobre as ruas, Dr. De onde veio esse bicho, Dr. De onde veio esse bicho, Dr. De onde veio esse bicho? Domingo, Dr. De onde veio esse bicho, Dr. Habilitar, né, mano? Sempre bom. Estas são fascinantes. Eu já vi essas antes. Estão devem ser ritualísticas. Essa imagem de jovens é particularmente interessante. Parece que foi fechado muito recentemente. É por esses islanders, não há dúvida. Ajudando por os recosos lá fora, eles estavam sempre como nós. Survivadores. Exatamente. Sim, vamos esperar que não se tornamos mortos também. Veja se você pode trabalhar com o outro. O cabelo está perdido. Comer. Oh, porra! Não vai levar a força. Eu vou ter que encontrar algo estúdio para virá-lo com ele. Deve haver algo aqui que podemos usar. Incrível. Isso vai funcionar, eu só preciso um pouco mais. Não, está indisponível ainda. Isso aqui eu não vou conseguir abrir, provavelmente. Não mesmo. Caramba, mano. Aonde? Aqui, ó. Dois. Caramba, sai. Mano, é muito escuro. Beleza, um já foi. Aê! Um pouco mais. Certo, isso deve ser. Vamos ver se eu posso fixar esse axo. Ali, ó. Agora abilitou, ó. Agora eu acho que eu consigo abrir isso aqui. É isso mesmo. Ótimo, Laura. Vamos dar uma vez? Vamos fazer isso, Dr. Agora você está pronto. E aí? É isso mesmo. Tem que ir embora. Vamos lá? Bem... Não há dúvida. Imeko tinha poder. Algumas dizem que é chamanístico. Elemental. Uma mulher ganha tanto poder, mais tarde ou mais, ela se chama de luta. Nós não deveríamos descartar nada. Mesmo que nos parecem irracionais. Mas ainda temos muito para aprender sobre o mundo. Você parece como meu pai. Pode ser uma história, Lara. Não, se não vivemos para dizer isso. Incrível. Isso é Imeko. Mas olha... A bolha... as cães... Por que ela ainda está cantando? Essa luta... Deve ter sido uma parte de Yamatai. Você está certo, Lara. O reino perdido. É como encontrar Atlantis. Mas isso é verdadeiro, Dr. Whitman. Nós não estamos estando em um mito. Não, não. Estamos estando em um minuto. Não, não. Vai, rapidamente. Os amigos estão mortos. Sim, provavelmente eles. Mas eles não estão. nulla, não. Nós não será confiado em mim. Você ainda tem um arma. Tirei uma arma. Não quero berço. Não, não. Nós vamos. Não. Mas eu desisto em que depois, você nos levá em quem está preso. O que você está fazendo? Não. Eu estou lendo! Não! Não! Não, não, não. Paisa. Ei, beleza. Por favor! Mano! Não dá para matar... Não dá para matar. Caramba, mano. A girl is missing. Keep an eye out. Alright! What do you see? Uh... Check the nothings. No! This one's clear. Keep it out of the mountain. Kill the rest. Get out of the mountain. Get out of the mountain. No one escapes. Oh, my God. Oh, my God. Don't take my time. I always find my way. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I always find me. Oh, my God. Oh, my God. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tira, mano. Caramba, vai. Agora vai. Toma. Cara, que tenso. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Começamos aí Tomb Raider. E se gostou, já deixa o seu like, ajuda a compartilhar, beleza? E se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Fique de olho que essa série vai ser muito louca. E vamos jogar não só esse primeiro game, como o segundo também, na Rise. E por fim, em setembro, o Shadow, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!